Fala aí galera, quem tá falando com vocês é o JV, porque é mais um vídeo aqui no canal Então antes de mais nada, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem nenhum vídeo no canal, valeu vídeo todos os dias Conteúdo cara, todo dia aqui no canal, valeu Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, se inscreve também lá no canal também do meu Manamilka E vamos aí para as informações do Vasco, que é mais importante, é poucas, mas é o que tem Então bora falar de uma informação que foi soltada hoje Vocês sabem que mandaram papo que o Abel Braga vai ter uma reunião amanhã com o Alexandre Rampelo, que é o presidente do Vasco Não sei o que é esse tipo de reunião E que ele vai ter uma reunião também com o grupo do Vasco, com a Elenco pra falar sobre, discutir sobre salário acrasado Aí já vai falar mais uma vez Ah, vou pagar no dia 20 Aí vai falar pros caras que é no dia 20, aí chega, não paga nada Mas vai O que eu quero dizer é o seguinte Hoje, quando eu acordei, recebo uma informação Com todo respeito, eu acho que é fake news Dizendo Nas próximas horas, Abel Braga pode ser demitido Isso mesmo, galera, essa é a sua notícia Cara, eu acho que é fake news Eu acho que é, porque já são 8 horas da noite E, cara, os caras falaram que lá pra noite ele poderia ser demitido E são que horas? 8 horas, já está a noite Perto das 9 Então assim, eu acho bem difícil O Abel Braga for demitido hoje ou amanhã Eu acho bastante difícil Se ele for demitido, deve ser contra o Goiás na quinta-feira em São Janu Mas o importante é que o Vasco ganhe esse jogo Porque se no ganhar Aí eu não falo mais nada Outra coisa também, eu quero falar de uma informação aqui bem importante Duas, 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 duas Duas notícias A primeira dessas Nada contra ninguém, cara Nada contra ninguém Respeito todos os canais mesmo Assim, do Vasco De futebol Mas nunca querendo jogar ninguém não Eu quero falar uma coisa aqui bem importante Pra você Que faz esse tipo de conteúdo Que no meu ver eu não gosto Eu não gosto disso Que é você querendo crescer Pelas informações fake news E hoje Eu estava no Facebook E um cara lá Colocou o link do seu canal Respeito Continua assim, irmão Com seu caravário Mas Eu não aprovo O jeito que você está sendo Porque você está colocando uma informação Sem nexo Fake news O cara colocou O cala O cala Que o Vinicius Paiva Vai ser vendido Para a Internacional de Milão A Inter de Milão Isso mesmo Então assim, cara Por favor Para com isso, cara Não só você Mas outros canais Que, porra Fica fazendo fake news Para com isso, irmão Traço feio, cara Porra Fica eludindo o torcedor Que ganha visualização com isso, irmão Para com isso, cara Porra Já errei bastante Todo mundo erra Mas, porra Você está errando toda hora Daqui a pouco Se brincar O cara vai colocar Que o Arangues Vai vir para o Vasco E quer dizer Colocou, né Ele colocou também Que o Charles Arangues Meio campo chileno Estaria perto De vir para o Vasco Daqui a pouco Você vai colocar, irmão Que o Cascão Vai jogar no Santos Se brincar Daqui a pouco Ele vai colocar Que o Vasco Que o Vasco Contratou O Messi O Cristiano Ronaldo Por empréstimo De um ano Por causa do Coronavírus Então assim, irmão É complicado Para com isso, cara Porra Assim você não vai crescer nunca Você pode até crescer Mas vai ser de um jeito errado Não vai ser com humildade Tá bom? Não vai ser com honestidade Então para com isso, irmão Reflete Valeu Não é queremos julgar não, mano Tem que falar a verdade, cara Tranquilo? Tamo junto Sem julgamento Agora que fala também De uma informação Bem importante Que é sobre O Santos Martins Silva E até circulando Informação Dizendo que O Martins Silva Teria sido oferecido Ao Vasco E que o Vasco Estaria consultando A situação do jogador Segundo o empresário Dele Não tem nada Tá bom? Ele não foi oferecido Ao Vasco Ele que tem Se eu não me engano 36 anos 36 Não, 37 Não Acho que o Martins Deve ter Acho que há 38 anos Se eu não me engano Eu não lembro, galera Acho que há 38 anos Que o Martins Silva tem Cara E o desejo dele Vocês sabem Vocês sabem Que o desejo dele Do Nenê Sempre foi Né Que ele É Com o nome daquilo Encerrar sua carreira No Vasco Nenê Que tá no Fluminense E eu acho impossível Ele voltar pro Vasco Mas o Martins Eu acho que ele Poderia sim voltar Né Porque a identificação Que ele tem com a torcida Não tem preço O cara ama o clube Ele poderia ter colocado O Vasco na justiça Pedindo salário atrasado Mas não colocou Em nenhum momento Então a torcida Tem que ser grato Né A ele, mano Porque Ele não tem preço Por enquanto Nada Agora que falar Da informação Bem importante Vai ser até capa de vídeo Galera É o seguinte Segundo O Lucas Pegrosa O zagueiro Breno Está mais próximo De voltar Aos gramados Aí, torcedor O que você acha Breno de volta Será que ele vai voltar A ter aquele futebol Que ele teve No Bayern de Munique E no São Paulo E também no começo Do Vasco Ou Ele vai começar A ter lesão E ser aquele Jogador de verdade Lá O perna de Vigro A coxa de Vigro Pergunto pra vocês Vale a pena Dar uma oportunidade A última oportunidade Pro Breno Coloca aqui Nos comentários Assim Fala uma coisa Até pode ter Uma oportunidade Que tenha E que seja a última Não só dele Mas também Do Ramon Porque se os dois Tiver mais uma vez Sentir lesão Vasco Pode mandar embora Vai fazer Fez dívida Fez Fazer o que? É complicado Mas vai ter que mandar embora Porque não podemos Ficar segurando o jogador Que Não vai jogar A verdade é essa Então assim Se não jogar bem No Vasco Que tenha um novo rumo Na sua carreira No Curitiba No Sport No Ceará No Fortaleza Tem o Fluminense Tem o Botafogo E times que Precisa de jogador De nome como os dois E que Se não ser Utilizado E também Se tiver lesões Eu tenho certeza Que esses clubes aí Podemos dizer Grandes Do futebol Iria sim Abrir as portas Pra querer pegar Um Breno Porra Claro que iria Galera O Ramão Claro que iria Então assim Eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Irmão E vocês vão voltar Com tudo Valeu Tamo junto Crazy Tamo junto Faguin Cês é brabo É isso aí Breno de volta Que vem ajudar Bastante o clube Essas 10 notícias Cara Poucas Fazer o que? Não é aquilo tudo Eu pensava que poderia ter Tanta informação Mas não tem É triste Mas é continuar assim Tenho certeza Que quando as melhores virão Os humilhados Serão exaltados Valeu Tamo junto Aqui é Vasco Pra cima de eles Vasco Abraço Vamos lá Vamos lá